...está produtiva, digamos assim, né? Porque a gente conseguiu esclarecer diversos pontos e diversas dúvidas do torcedor Coxa Branca na entrevista e na vinda do Wilson ontem aqui no nosso estúdio. Ale? É verdade, TT. A entrevista foi muito boa. Pena que durou uma hora, porque dava pra ficar falando com o Wilson bastante tempo. Tinha muitos pontos. O chat ontem tava bombando, perguntas pelo nosso WhatsApp. O pessoal participou bastante, bem legal. E a gente compilou, né? Alguns dos principais pontos pra poder debater nessa uma hora que a gente teve com ele do Curitiba de hoje, do que deu errado no ano e também do planejamento médio a longo prazo, provavelmente pra disputa da Série B do ano que vem. O Wilson foi presidente do Curitiba. O Wilson foi eleito pelo Conselho Deliberativo do Clube pra ser o conselheiro da administração do clube. É uma gestão com cinco diretores, quatro sócios da Tricorp e um representante da associação do Curitiba. Este representante é o Wilson. Quando houve o closing, o Curitiba, há cerca de um mês e meio atrás, o Curitiba notificou que o Wilson seria esse membro da associação presente no Conselho, que define tudo de importante no clube. Todas as reuniões, todo o planejamento financeiro, todos os próximos passos, o que vai ser construído primeiro. Tem CT, tem também estádio reformado, o time do ano que vem, o projeto pro longo prazo de modelo de futebol do clube. Tem vários pontos muito legais. E a entrevista já começou com uma situação bem curiosa. Ele falou de SAF e de recuperação judicial. E quando ele toca nesse ponto, ele fala que só foi possível fazer recuperação judicial porque os membros da diretoria atual ainda do Curitiba, que tem mandato até dezembro, se propuseram de forma pessoal, de pessoa física, a cumprir com os pagamentos da recuperação judicial, caso o clube não tivesse condições de fazê-lo. Inclusive, o Wilson disse que sem SAF, o Curitiba teria só mais dois anos para conseguir pagar o que devia de fato, para conseguir honrar os seus compromissos e depois não seria mais possível. O Curitiba sofreia riscos sérios de, inclusive, fechar as portas. O Wilson esclarece esses pontos, fala primeiro aqui no bate-pronto de SAF e também de recuperação judicial. Se não arrumassem investidores e não saísse a SAF, a recuperação judicial seria um desastre para o clube e para nós. porque todos nós responderíamos com o nosso patrimônio à dívida do Curitiba. E pelo fluxo de caixa, a gente avaliou que o clube não aguentaria a recuperação judicial por mais dois anos. Ela teria caixa para conseguir pagar dois anos, mas não teria mais dinheiro para pagar lá na frente. Então, foi uma decisão corajosa e com uma visão muito clara a respeito de ou fazer isso ou morrer. Primeira resposta muito forte, ou fazer isso ou morrer. E foi, literalmente, a primeira resposta na entrevista de ontem. Já começou falando sobre essa realidade do clube, essa realidade que não era boa do Curitiba e que, realmente, as dívidas estavam num patamar tão alto que o Curitiba temia pela sua continuidade. Temia por conseguir ser um time de primeira divisão, conseguir estar bem colocado no Campeonato Brasileiro. Outro ponto interessante, volto também que a torcida pergunta bastante, é sobre o CT, lá em Campina Grande do Sul, e o estádio. A reforma do Couto Pereira e o novo CT do Curitiba, de primeira linha, de primeiro mundo, que vai ter ali tudo que um time grande precisa para a formação de jogadores, para você ter um modelo de futebol desde a base, os dois estão previstos em contrato com a Tricorp. E, pelo que o Wilson falou para a gente, por uma questão de estar aqui dentro de Curitiba, de ter já os laudos aprovados, a construção, a reforma do Couto Pereira virá primeiro, mas o CT também a gente deve esperar no futuro próximo que esteja pronto e o Curitiba possa usufruir. Só para vocês terem uma ideia, o IPUC já aprovou o projeto. Já aprovou, fez alguns pedidos de alteração, uma coisa muito simples, mas o projeto em si o IPUC já deu, ou de acordo na Prefeitura Municipal. Então, em tese, até ano que vem, pode começar a construção? Eu acho que o ano que vem, não. A prioridade do ano que vem vai ser o centro de treinamento. Mas, eu diria, dentro de três anos ou quatro anos, no máximo, começa a reforma de todo o estádio. Primeiro o estádio, primeiro o CT, então, a partir do ano que vem, e depois o estádio. Primeiro o futebol, né? Isso, claro. Primeiro o futebol. Questão de estrutura. É, sim. Daí o centro de treinamento. O centro de treinamento à frente, por questões também de aprovações e também da estrutura de vocês. E até por questão que a obra, eu creio que seja também um pouco mais simples, né? O seu treinamento está limpo, né? Então, não tem nada. É só erguer algo, né? É só erguer. O Volto Pereira é difícil, porque você tem que revitalizar inteiro. Na realidade, pelo projeto, o setor protuorque vai ser pequenas intervenções. Ele vai ser... Mas as outras curvas de lá, ele vai ter que... Vai ter que ter uma intervenção grande lá. E o Wilson, né? Deixando claro que o CT e o estádio não vão ficar só no papel, né? Que o Coritiba terá esse investimento, como eu disse, está previsto em contrato. A ideia é que até sete anos estejam concluídos, mas ele também tocou na coletiva em um outro ponto de que isso deve começar antes. A gente tem bastante pontos para tratar de futebol, também de SAF. Quero saber se dessas duas primeiras perguntas, se você já tem comentários, ou se posso tocar daqui. Vai, Elia. Vamos juntar para comentar tudo depois. Boa, então vamos lá. Então agora a gente vai falar de futebol, porque o Wilson Ribeiro de Andrade foi perguntado sobre quem errou nesse planejamento de 2023. O Coritiba consegue escapar ano passado e nesse ano com a SAF, pelo menos pelo que ele disse, do meio do ano para frente, contratando jogadores, não consegue montar o elenco de qualidade, não tem pela situação do Coritiba interesse de grandes jogadores. E ele explica isso agora aqui no Bate Pronto. Na realidade, ninguém errou. E todos nós erramos. Eu sempre digo, o futebol, quando o Renato pediu para me ajudá-lo, eu disse a ele, Renato, os meus erros que eu cometi, você não vai cometer. Mas isso não quer dizer que você não vai cometer novos erros. O que aconteceu no processo? O projeto da SAF era um projeto muito importante para o clube. O clube, na primeira janela, e esse é um efeito também, diferente para o futebol em si, nós tínhamos um prazo para contratar jogadores. Mas lá em abril, nós não tínhamos ainda o fechamento da SAF. Então, o que nós tínhamos que montar? Um time para disputar o campeonato da Série A. E a gente sabia das necessidades. Mas não tínhamos dinheiro. Então, nós tínhamos dificuldade financeira para contratar os jogadores que a gente precisava contratar. Só trouxemos jogadores que a gente tinha condição de jogar pelo menos em 10, 15 parcelas. Durante essa passagem também, nós tivemos o fato do Manga, que lamentavelmente foi uma situação não esperada, fragilizou o ataque. A partir de julho, e aí nós perdemos a janela, porque não conseguimos contratar mais jogadores e que precisavam no mínimo de 4 a 5 contratações. Num nível diferente do que já tínhamos contratado. Aí o que aconteceu? A nova janela que abriu em agosto, a SAF já estava em julho, daí com a gestão total. Numa parceria com a associação, mas já com todas as decisões. Aí o que aconteceu? Não tinha jogador que queria jogar no Curitiba, por uma razão, Curitiba estava na zona ali caindo. Curitiba fez 4 pontos nos primeiros 12 jogos. Exatamente. E aí o jogador falou, não, eu não vou para lá, eu vou cair para a segunda divisão. O outro falou, não, eu vou, mas se o contrato for 2 anos. Como é que você vai contratar 2 anos, não sabendo se vai ficar na A ou na B? Então teve uma série de fatores que não deu para montar o time ideal, que nem a associação pôde, e tampouco a SAF também pôde. O Wilson, ele dá vários exemplos de jogadores, mas as respostas iam ficar muito curtas para a gente trazer hoje. Claro, o programa de ontem está aqui no YouTube, para quem está no YouTube, você pode conferir a entrevista completa, caso deseja, aqui são só os principais pontos. Ele fala do Ranieri, que teve uma proposta maior do Cuiabá e por isso acabou não vindo ao Curitiba. Fala que o Bruno Viana não queria jogar no Curitiba, mas que o presidente do Braga, pela proposta financeira do Coxa, quis negociar o atleta, e eles só foram descobrir isso mais tarde. E fala também, como tocou no assunto, de jogadores que, por conta da situação do Curitiba, no primeiro turno, já lá embaixo, na zona de rebaixamento longe, para sair da ZR, acabou perdendo algumas oportunidades de mercado. Então, que a situação do ano atrapalhou demais e que a associação bancou o investimento do primeiro semestre, e que a SAF não colocou dinheiro até julho. Essas as palavras do ex-presidente Wilson Ribeiro de Andrade, hoje, no Conselho de Administração da Associação, em relação à SAF. Ontem, a nossa enquete perguntava se o torcedor estava satisfeito ou não com a SAF do Curitiba, e perguntamos isso para o Wilson, ele deu a opinião dele. Eu diria para você que eu, pessoalmente, em relação ao campo, como torcedor, não estou satisfeito. Em relação ao trabalho e o futuro, eu estou satisfeito. Por uma razão muito simples. O dia 1º de janeiro, quando chegar e as contratações que serão feitas, o clube tem dinheiro para investimento. Quando, se terminasse o campeonato nessa condição que está terminando, sem a SAF, o Curitiba hoje não tinha dinheiro para pagar a sua folha. Não teria dinheiro. Além do problema das ações explodindo em tudo que é lugar e a própria recuperação judicial estourando na cabeça de todos nós, dirigentes. Essa seria a realidade do Curitiba. Agora, a partir de janeiro, a situação na Série B é ruim? É ruim. A gente não queria? Não, não queria. Mas é diferente. Por quê? Porque tem uma estrutura financeira que vai dar suporte ao clube para a sua sobrevivência, a sua continuidade e a sua volta muito mais forte se for o caso de cair. Tá certo. A resposta, então, para a pergunta é sim. Você está satisfeito? No geral, no conto geral? Eu fiz questão de explicar para mostrar. Porque eu, como torcedor, também dentro do campo não estou. Claro que não estou. Mas eu tenho que analisar o todo. Aí, na análise do todo, Wilson satisfeito porque vê, né? Vê um futuro promissor para o Coritiba, vê que a situação financeira estava muito complicada e por isso o Wilson respondeu que estava satisfeito no conto geral. Outra questão que chama muito a atenção dos torcedores e a gente também, claro, debateu demais isso aqui no Bate Pronto, é sobre quem manda na safra do Coritiba. O Wilson explicou a questão do conselho, são quatro sócios da Tricorp, inclusive o Bruno Dancona, que é o genro do Roberto Justus, ele disse em um trecho da entrevista de ontem, Roberto Justus não tem ingerência nenhuma no futebol, ele é um sócio minoritário da Tricorp, seu genro, o Bruno Dancona, ele sim, ele é o acionista majoritário e ele está aí à frente do conselho, tem esses quatro membros incluindo ele e agora cinco com o membro da associação o Wilson Ribeiro de Andrade. Então, a Model e Arthur têm que responder ao conselho e vão passar por avaliações para a temporada que vem. Agora, quem manda é o conselho, quem decide é o conselho, são as cinco pessoas e na realidade são quatro, porque o voto da associação ele não é um voto decisivo. Então, o conselho são os quatro sócios da Tricorp e mais o representante da associação. O representante da associação. Está hoje sentado aqui ao nosso lado, hoje o cargo já está definido. Pode ser o outro, mas o representante da associação ele vai com a filosofia da associação. O que a associação imagina, o que ela necessita e qual é o pensamento do torcedor. Porque eles também têm esse pensamento, né? Eu tive depois uma reunião só com o Bruno, que é o maior acionista, né? E o Bruno estava muito preocupado com relação ao próprio clube em si, o pensamento torcedor. Ele fala, puxa, a gente não deu o tempo que a gente gostaria, mas o torcedor vai ter muita alegria. E eu falei pra ele, eu falei pra ele, olha, nós temos aqui três grandes marcos, né? E eu vou te dar pela ordem crescente. Primeiro, futebol, campo. Segundo, sem treinamento. Terceiro, estádio. Essa linha você tem que fazer nos próximos cinco anos. Aí, né? Falando que o futebol é o mais importante, apesar das preocupações com a estrutura, mas que também o conselho é quem determina tudo, o conselho é quem manda, são essas figuras que estão acima de Amodeu e Arthur, Arthur Moraes, mas quem aparece de fato é o Amodeu e o Arthur, eles não estão diretamente ligados ao dia a dia do Coritiba. O Wilson também falou, ele estava em São Paulo semana passada, inclusive não veio ao bate-pronto na semana anterior por conta de compromissos que ele tinha na capital paulista e ele teve uma reunião com o conselho da Tricorp, se apresentou pela primeira vez e eles terão outra reunião no final deste mês para delimitar o planejamento para 2024. E é sobre isso que ele fala agora aqui no bate-pronto. Essa reunião é o plano estratégico e o business plan que a gente chama. Quanto vai investir o ano que vem? Então vai dar o orçamento lá para o futebol. Quantos milhões vai ser investido o ano que vem em futebol? Em contratações? 50 milhões. É pouco ou é muito? Não. Então vamos estruturar a necessidade. Quais as necessidades que você tem? Ah, eu preciso, isso a comissão técnica e a estrutura vai dizer. Nós precisamos de dois zagueiros, de um goleiro, de dois goleiros, de um volante, de um segundo volante, de um meia de armação. Ah, mas espera aí. Qual é o nível de investimento desses jogadores? 50 é pouco. Para esse jogador, essa posição com esse nível é pouco. Então precisa aumentar mais 10 milhões. Aí é a decisão do Conselho. Agora os nomes, a montagem, isso passa por um processo interno de avaliação e depois quem vai decidir é a diretoria. É o CEO e mais os diretores que estão junto lá. Precisam viabilizar o que vai ser investido, mas a decisão é toda deles. Mas no fechamento eles mandam para o Conselho avaliar essa estruturação que vai ser colocada e o Conselho vai opinar, evidentemente. Claro que eu, por ser um rei do futebol, vou ter a visão do futebol. Eu vou criticar, eu vou dizer não, esse não. E às vezes a gente está certo e também erra. E o Wilson Ribeiro de Andrade explicando a função do Conselho que é quem vai dizer de quanto é o cheque, qual o valor que o Curitiba vai ter para gastar no ano que vem. Mas o trabalho do CEO de futebol, da diretoria de futebol, hoje nas figuras do Carlos Amodeu e do Arthur Moraes é que vão definir quem são esses jogadores, vão em busca do mercado, vão com a equipe de comissão técnica, de análise, enfim, também da diretoria do futebol decidir quais serão os reforços para a próxima temporada, para a sequência e para o futuro do Curitiba. Para fechar dos highlights aqui do Wilson, tem bastante coisa, digo de novo, se você não assistiu, pegue o programa de ontem no nosso YouTube, assista a entrevista completa porque vale bastante a pena. Ele faz uma avaliação sobre o Amodeu e fala que o profissional, o CEO do futebol do Curitiba, da SAF do Curitiba, passará por uma avaliação no final do ano e caso não tenha cumprido as metas delimitadas pela SAF, pode de fato ser trocado do cargo ou ser substituído para 2024. O Amodeu, ele tem um plano estratégico para ele lá que eles deram e que vão dar agora. Ele vai ser avaliado agora. Se esse plano for cumprido e atender todos aqueles objetivos do plano de negócio, com certeza ele fica. se não fizer, não fica. A empresa é muito simples. A SAF do Curitiba hoje é uma empresa privada. É uma SA. Cara, não entregou tchau. É assim que funciona. Aí, esses são os pontos principais da entrevista de ontem do Wilson Ribeiro de Andrade. Vai ter essa próxima reunião, a gente, claro, vai apurar bastante, vai estar atrás da história para trazer para vocês. Vamos descobrir o planejamento do Curitiba para o ano que vem, investimentos, quem segue no cargo. Vi que o chat já está movimentado, o pessoal falando que o Vasco também estava fundado, o Rodrigo Furtoso, mas houve competência nas contratações e também o Rogério Coelho destacando o ponto que ele falou que o Arthur chegou para ser CEO. Ele diz num outro trecho que o Arthur foi apresentado em março para a diretoria do Curitiba e chegou que ele seria o Carlos Amodeu, o Arthur Moraes, mas daí depois houve uma mudança e ele acaba ficando responsável pelo departamento de futebol do clube. Enfim, a entrevista está imperdível, foi bem bacana o papo com o Wilson e aqui acho que a gente trouxe alguns pontos, várias respostas polêmicas, outras novidades, enfim, agora sim, abro para o debate para vocês. E aí, Dalck, o que te surpreendeu no que ele falou na entrevista aqui e o que para você não foi novidade? A surpreendeu, acho que não teve tanta surpresa, mas eu gostei muito de saber quem que manda. É tanto que foi a minha primeira pergunta. Eu precisava saber disso porque a gente vem batendo muito nisso, né, Tetê? Sim. De falar, tá, beleza. Linhari sempre fala. Beleza, tem o Amodeu, tem o Arthur, mas se alguém quiser demitir eles, quem que é? Quem que é a pessoa que demite, né? E o Wilson citou explicitamente que são os quatro sócios da Tricorp, né? Encabeçados pelo Bruno Dancona, que é o sócio majorativo. Majorativo, majoritário, perdão. Então, assim, isso para mim foi algo muito importante de entender, de descobrir, né? Como o Wilson mesmo disse, o voto associativo é muito mais institucional do que de futebol, né? O Wilson Ribeiro, claro, pela experiência que ele tem no futebol, ele pode dar a opinião dele, o pitaco dele ali no conselho, mas ele não define nada e ele não veta. Por exemplo, se alguém falar, vai ser contratado tal cara e o Wilson fala, não vai, ele não tem esse poder. Isso é importante ressaltar. Ele tem o poder para vetar coisas institucionais, né? Por exemplo, decidimos não fazer mais o Couto Pereira onde é hoje, vamos fazer em outro lugar. Ah, ali ele fala, não, vamos fazer aqui mesmo. Assim, eu gostei até do otimismo dele, porque eu acho importante, porque ele é um cara que entende muito de empresa, ele é um cara que trabalhou a vida inteira em empresas gigantes, foi presidente de empresas gigantes, faz parte de conselhos de empresas grandes e importantes no país e até mesmo internacionalmente. e eu gostei de que ele realmente vê com bons olhos o que está acontecendo no Curitiba, né? O que ele começa falando que ou era SAF ou morria o clube é muito interessante também e até impactante, né? Para o torcedor até entender a necessidade que tinha de ter um investidor, de ter alguém para simplesmente comprar, pagar as dívidas e poder reconstruir o clube, né? Então, assim, eu tenho a expectativa, mas eu espero ver esse conselho bastante ativo. E são pessoas que não têm contato com o futebol, tirando parte de torcedor, é claro. São pessoas que estão engatinhando no mundo do futebol ainda. Você não achou meio estranho, Dauk, ele ter falado que nunca tinha falado com o Arthur? Então... O Rogério Coelho até ressaltou aqui esse ponto da entrevista e eu achei estranho também. É, eu... Assim... Eu também achei estranho, mas... O que eu posso fazer? Eu vou confrontar o cara que fala como nunca falou com o Arthur. Até porque o Wilson, ele é um cara que... Eu trabalhei no clube, eu sei como é, eu não vi o Wilson tanto. O Wilson não é nada no clube. Tanto que é eleito G5, o Wilson não participa da eleição e o Renato Falador apresenta-se com sua mesa diretora como se fosse um G6. Que pelo estatuto não existe. E depois acaba virando um G8. Que tem o Leonardo Bocchewski que ele elogiou muito aqui que é um dos um dos maiores expoentes em termos de finanças do Brasil. E o Jim Elash que fazem parte dessa diretoria toda, né? Que lá no início tinha Marcelo Almeida que depois tem a morte do Falador depois tem a saída do Marcelo Almeida entra o Goulin entra o Juarez sai o Juarez sai o Juarez depois entra o Jair José um pouco antes então me surpreende de certa forma mas eu tenho certeza que o Glenn o próprio Goulin esses caras devem ter com toda certeza tido contato com o Arthur lá desde o começo do ano. Uma coisa que me chamou também a atenção foi a questão de que o Arthur vinha pra ser CEO e isso mudou como mudou por que mudou por que mudou era essa a pergunta não fazemos ideia e não faremos bem provável até porque o Arthur também tá com a corda no pescoço querendo ou não a torcida batendo muito nessa questão da demissão mas uma coisa aí é importante entender e eu espero que exista convicção em trabalho e é isso que eu bato tanto pra mim futebol é planejamento pra mim futebol não se faz em demissões depois de torcida chiando porque se começar a ser feito isso a gente vai cair no mesmo problema de diretorias associativas tem a participação aqui do Alexandre Reginato dizendo acho curioso falar que é profissional que é uma empresa tal mas queria saber se uma empresa mantém um funcionário que agride o outro e prejudicou a empresa pra ganho pessoal então esse é um grande problema é e aí que vem o grande ponto o Amodeu e o Arthur são caras que estão no futebol que vivem o futebol que respiram o futebol o Arthur foi jogador um bom goleiro o Amodeu foi já executivo de clubes campeão da Libertadores então as pessoas que vivem no meio do futebol elas tentam relevar e entender um pouquinho mais esses 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 aspectos essas coisas que acontecem agora se for pegar eu tenho certeza que o dono da SAF o Bruno Dancona deve ter ficado maluco com uma situação dessa eu espero que tenha ao menos e daí existe talvez a conversa do Amodeu do Arthur de falar ah isso acontece isso é normal é normal? é mas precisa ser punido ainda mais da forma como foi no futebol existe briga o futebol é um ambiente com nervos a flor da pele em todos os momentos principalmente em situações assim que o time está perdendo que o time está mal que o time está para ser rebaixado todo mundo fica a pé da vida então é difícil só que daí eu acho que existiu talvez ali uma conversa do Arthur e do Amodeu com com os donos com o conselho o conselho nem está tão formado ainda como a gente agora que está sendo mais estruturado e eu espero que esse conselho esteja no dia a dia que para mim é o mais importante acho que não sei se vão estar aqui obviamente vão continuar morando em São Paulo o conselho os quatro donos da Tricorp mas eu espero que eles deem mais a cara e é isso que eu falo eles não estão acostumados com o futebol e o futebol é muito de colocar a cara de bater no peito e falar quem manda aqui sou eu e eu estou aqui talvez na Tricorp todo mundo sabe que o Bruno Dancona mande mas ele não precisa ficar se afirmando assim não precisa ficar dando a cara assim não precisa ficar dando resposta para alguém claro para os investidores mas isso vai ter uma reunião mensal lá que ele vai dar resposta para os investidores e ele foi bem claro Wilson né se não der resultado é igual uma qualquer empresa né enfim se não dá resultado tchau quando ele foi perguntado com relação ao modelo e ao Arthur né com certeza e até agora só que aí que está será que eles acreditam nisso que eles estão falando nessa questão aí de que a SAF entrou em julho tudo bem mesmo que tenha entrado em julho contratou bastante gente deu resultado não não deu o Rogério Coelho até comenta aqui que a SAF tem se mostrado mais tolerante do que as empresas normalmente são é só olhar os casos do Manga e do Diogo esses dois casos são bem emblemáticos para mim nesse caso e aí que é o que eu digo que talvez tenha esses dois caras o Amodeu e o Arthur que tentem relevar por já estarem incluídos no meio do futebol talvez se a decisão fosse só do Conselho talvez aconteceria algo diferente porque eu tenho certeza que esses caras do Conselho eles não aceitariam um cara que está prejudicando a própria empresa para ganho pessoal e um cara que está agredindo outro companheiro de trabalho no meio do trabalho tenho certeza que esses caras não iam aceitar aí que eu acho que vem a questão de tentar relevar um pouquinho por parte desse ambiente do futebol que esses caras não estão acostumados o DH dizendo aqui que o Conselho não manda em nada o Roberto Schuca dizendo que o Conselho de Empresas não participam do dia a dia só analisam resultados de acordo com o plano de negócios calma aí eu entendo isso mas isso aí é só questão isso é só um nome que foi dado né Conselho com os quatro donos com os quatro Obrigado.